Na batida pode ir pra fraca e tal, não vim chupar seu pau Só pra você ver que aqui eu não tô de migué Cê disse que eu não manjo de skate e nem fico em pé Então só pra mostrar que mano eu sou real Eu ganho de você até tacando o varial Você vê que eu faço rimas para os ares? Cê é tão cabaço que eu consigo ganhar de você enquanto faço malabalhes Mano, pra começar você não tem som, não tem ritmo Não tem conteúdo, é assim que você lançou seu primeiro rap Deus se arrependeu de não ter feito você mudo Você me mata, você não passa de um prego De um quarto do meu talento com o tripo do meu ego Cê tá vindo questionar com essas ideias torta que mano não vai contar Mano, se foca, sou zécio na da hora Sozinho é igual pipoca, sem panela não estoura Mano, pra começar você é o meu trabalho Já matei três MC, cê vai ser o quarto Eu trouxe caixão pra caralho Mano, se foca, não se foca, não se foca, não se foca Mano, Village pra ajudar Mano, lugar pra brigar Caravilha, cachorro pra caralho não grita Cê trouxe seus parça, pra achivar Mano, coisso, coisso, não vai agudar Samo ohuman as persas Se fica prato, vem gente se foca A perda é a ross Mas tá, olha a brincadinha Eu trouxe o meu parça Cê trouxe a metade da sua família Porque eu perco o rimbolo Olha pra ganhar de mim se não, porque eu só tô fazendo tudo Pega o seu cachorro Camila inteira, cê não entende uma mulher Isso aqui é minha família, porque minha família é o rap Sem sentido, ninguém está aqui Ninguém só não tivo Cê rima antes de eu nascer O negócio é o seguinte, nós trinca O que eu faço com 16, cê não faz Nem com 30, 30, 30 Responsa tá no peito, mano, eu não tô com o Miguel Eu já ouvi muito neguinho dizer O que esse moleque tá fazendo aqui Só pelo fato de eu parecer nerd, eu não tenho estereótipo de MC Quero que se foda, quero que se foda Mas pensa só pra menininha tolta A gente vai fazer todo mundo